Boa tarde, meu nome é José Roberto, sou técnico aqui em São José dos Campos, São Paulo. Acabei de fazer manutenção de uma cadeira Madeuza, Cavo, uma cadeira que estava condenada porque a placa dela tinha molhado e não existia mais placa para essa cadeira, mas aí eu conheci a IFIX do Nelson de São Paulo e ele me vendeu essa placa, troquei, cadeira funcionando, beleza, desce o encosto, sobe o encosto, sobe o assento, desce o assento, aqui temos também um volta zero, temos também água na cosquideira, temporizada, 10 segundos e comando de refletor no pé também, beleza? Quem tiver interessado, procura aí o Nelson da IFIX, adquira sua placa lá e atende seu cliente, beleza? Valeu Nelson, obrigado pelo suporte aí, valeu!